Bom, Jacaraíbe, nós pedimos socorro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não conseguimos mais trabalhar, não conseguimos sair de casa, não conseguimos mais ir em restaurante, não conseguimos nada, por causa da roubalheira que está acontecendo nesse lugar. A polícia militar trabalha enxugando gelo, prende os mesmos indivíduos duas, três, dez, vinte vezes e os juízes soltam nas audiências de custódia. Pelo amor de Deus, deputados federais, façam valer esse dinheiro que vocês ganham e defende a nossa sociedade. Nós estamos tomando porrada na cara com esse código de processo penal vagabundo de 1943, uma lei de execução penal, que não vale porcaria nenhuma, tá? Onde a sociedade vive em preso e bandido vive em solto. Agora, Jacaraíbe, o Mosqueio, um cara que trabalha muito, que eu conheço há vinte e alguns anos nas costas, trabalha de segunda a domingo, teve o seu veículo roubado. Eu não imagino o que aconteceu com aquele cidadão. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós temos uma lei ordinária que desarmou o cidadão de bem. O cidadão de bem que tem um caráter libado, ele tem que sim ter o direito de portar sua arma pra defender o seu patrimônio, defender a sua família, porque a polícia não pode fazer nada. Por que isso não acontece nos Estados Unidos? Porque lá todo cidadão tem que ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis armas. Hoje no Brasil, o bandido pode andar armado, o cidadão de bem não. Então, deputados federais, façam valer seus votos, troquem essa porcaria dessa lei, trabalhem em prol da sociedade de bem, porque nós precisamos viver com dignidade. Vamos ficar presos dentro de casa e a bandidagem na rua? Meu caro Mosqueio, que Deus abençoe que você recupere teu carro. Vai-se os anéis, mas permanece os dedos. Agora, senhores juízes, pelo amor de Deus, endureça essa caneta e deixe essa bandidagem atrás das grades. Que lugar de ladrão é na cadeia, porque nós estamos trabalhando. Mas desse jeito, trabalhar pra dar dinheiro pra bandido, fica difícil. Qual o comércio em Jacaraíba que não foi roubado? São pouquíssimos, então não tem como. Seis horas da manhã, o pessoal sendo roubado em porta de policlínica. Sete horas da noite, tendo roubado de ônibus. Ah, pelo amor de Deus, precisamos vivermos como cidadão. Mas pra isso, precisamos mudar essa lei que já está por aqui e super ultrapassada. Mosqueio, força meu amigo. Deus é contigo. Um abraço. Valeu.